Fala pessoal, Carol aqui do blog mediariofinanceiro.com, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou analisar 4 criptos e uma ação indicadas por vocês lá no Instagram com base na nossa enquete feita aqui na comunidade do canal. Bom, já quero agradecer a vocês que votaram e que me deram as sugestões e também vou deixar aqui embaixo o treinamento que eu recomendo para quem quer aprender a operar no mercado cripto, tá? Então, esse treinamento é específico para esse mercado. Claro que também vou deixar o link do TradingView aí na descrição, é importante que você faça suas análises aí. No TradingView ele é completo, é gratuito, tá? Tem todas as ferramentas para você fazer uma boa análise técnica e depois dar as suas entradas lá no MetaTrader ou enfim. na plataforma que você mais utiliza. Então, vamos lá, né? Primeira cripto que eu vou analisar será Shiba Inu a pedido do FarBeauty. Arroba FarBeauty lá no Instagram. Muito obrigada por ter me mandado a sugestão. E, bom, a Shiba Inu é uma criptomoeda meme, né? De cachorro japonês, né? Então, vamos ver como está essa aqui. Lembrando, vou fazer análise técnica, tá? Não vou fazer coisa fundamentalista ou sei lá, market cap. Isso daí é, a pessoa que vai fazer hold, né? Usa mais. Então, se você for segurar uma cripto, por exemplo, é interessante você saber os fundamentos dela, né? Para que ela serve, enfim, captação de mercado, quanto vale. Ó, então eu vou começar aqui com o suporte, tá? Então, o suporte último fundo desse preço é o último topo. Então, a máxima e a mínima, né? Então, ó. Interessante, Shiba. Shiba vem fazendo o movimento padrão ascendente aqui, ó. Ó, topo, fundo, topo mais alto, fundo. Não rompeu o topo anterior, ó. E agora, o preço pode ver. A partir desse, isso daqui pode ser um pullback, né? Pequeno pullback para seguir a sua alta aí. Atingir essa máxima, tá? Ou, sempre existe, existem duas possibilidades, tá? Probabilidade aqui, ninguém é, adivinha. Ou, o preço pode retestar aqui e imprimir topos e fundos mais baixos, tá? A gente precisa, então, ficar de olho nesse preço e tomar nossas decisões aí. A partir da interpretação desse preço. É interessante o que aconteceu aqui, ó. Viu só? Um termo técnico, né? Fez uma bandeirinha. Pode chamar aí do que quiser, tá? Fez uma bandeira. Aí, o pessoal pega, mede o mastro da bandeira, né? Projeta lá pra cima. Só que você tem que lembrar que tá todo mundo vendo a mesma coisa que você, tá? Então, se tiver uma instituição e ela for manipular o preço, não vai adiantar nada. Esse padrão aqui, figura gráfica, tá? Vai quebrar. O preço vai derreter aqui, ó. Porque a instituição sabe que você colocou seu stop bem aqui embaixo, né? Pra pegar esse movimento da... Do mastro da bandeira. Então, o interessante é você, realmente, mapear o preço, tá? Procurar gatilhos aí dentro do cenário, do contexto do preço. Então, beleza? Vamos para a próxima. Eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Então, spell. A spell é uma indicação do... Arroba Victor.Morais. É uma cripto do site Abracadabra Money. Provavelmente é uma cripto de jogo, né? Não sei. Deixem aí nos comentários pra mim se você sabe dessa informação aí do que é essa cripto, tá? Eu só tô fazendo mesmo a análise que o pessoal pediu, mas eu não... Nunca pesquisei sobre isso. Vamos lá. Então, ó. A spell. O fundo foi aqui, né? Então, aqui o suporte, resistência aqui em cima. Primeira coisa que a gente faz, tá? Pra mapear esse preço aqui. O que que tá acontecendo? O preço veio em movimento ascendente, ó. Topos e fundos mais altos. Aqui, nesse caso, quebrou um pouquinho, né? Veio buscar esse fundo aqui, só que não rompeu. E aí, fez o último topo mais alto do que o anterior, só que... Retestou e rompeu esse último topo aqui, ó. Tá? Então, tá vindo buscar esse fundinho aqui. E pode ser que... Faça um pullbackzinho aqui e venha buscar mais fundos. Ou... Preço pode... Daqui... Primeiro... Topos mais altos e buscar aí a resistência novamente, tá? Essas são as duas possibilidades para o preço. E é claro, olha que o preço está fazendo de novo, ó. Uma pequena estrutura, né? Então, pode ser aí uma correção... Desse impulso de alta, tá? Um, dois, três, quatro... Aí, pode ser um quinto toque aqui, né? Que rompa essa estrutura e venha buscar... Topos e fundos mais altos. Também pode estar indo buscar... Suporte desse... Dessa linha de tendência... De alta... Dessa LTA aqui. Tá? Então, pode ser que venha buscar um pouquinho aqui, esse suporte da LTA. Depois daqui, siga... Primendo topos e fundos mais altos. Ou rompa... E venha buscar esse suporte aqui embaixo. Vamos para a próxima... Secret... Secret Network... Contra o Bitcoin. A pedido do arroba mumuzito. Essa é uma blockchain com privacidade de dados, tá? Então, ela... Responsável aí por armazenar dados de usuários, né? Com a finalidade de prevenir fraudes, né? Então... Bem interessante. Vamos ver aqui no diário como tá... Secret... Secret. Ela tem bastante informação aqui. Olha só, ela deixou... Suporte aqui. Primeiro foi esse, né? Mas o preço veio buscar mais uma região... Foi aqui, ó. Então, por isso que a gente chama de região, tá? Porque... O preço, ele pode vir aqui dentro dessa... Dessa região aqui, cercada. Daqui ele pode tomar o impulso de alta, tá? Então, não é necessariamente uma linha. Não é essa linha aqui que determina... Um suporte, tá? Para o preço. Resistência é a mesma coisa. Então, tem uma resistência aqui... Né? Que foi o último topo... Desse preço. E aparentemente o preço, ele tá imprimindo topos e fundos mais altos, ó. Topo... Fundo... Topo... Vai fazer um fundo aqui... Pode ser que faça um topo lá pra cima, tá? Deixa eu aumentar um pouco mais isso aqui. O zoom. Olha só. Então, tem a probabilidade de o preço corrigir aqui, né? Nesse último topo pegar o impulso de alta. Ou então... Esse preço daqui, ele pode imprimir topos e fundos mais baixos, tá? Formando uma outra estrutura aqui, supostamente uma onda 4, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Pode ser que tenha uma onda 5 lá em cima ainda. Antes de... Antes da correção... Desse preço, tá? Então, é importante ficar de olho nessa estrutura aqui. Um, dois, três. Fazendo o quarto toque aqui. Um quinto toque lá pra cima. Então, ó. Pode ser... Essa possibilidade aqui. Ou pode ser... Essa aqui. E vamos vendo aí. Como vai se saindo. Após a Secret, vamos ter a Nano. A Nano, eu não lembro quem... Quem pediu. Alguém tinha me pedido a Nano. Mas eu não lembro quem foi agora. Bom, enfim. Ah, não. Não foi a Nano, não. Foi a Cardano. A da Cardano. Que foi o Douglas. Um abraço aí pro Douglas. Douglas tá... Segurando essa cripto aqui. Pediu uma análise. Então, vou fazer. Então, vou fazer. Vamos lá. Tá dando já 11 minutos de vídeo. Tentar ser o mais breve possível. Bom, é... Claro, a gente precisa entender o contexto macro, tá? Então, sempre tire todo o zoom. Veja o preço inteiro. Antes de fazer a sua análise, tá? Então, ó. Tirei todo o zoom aqui no diário. Agora, eu vou começar as minhas marcações. O suporte foi aqui, tá? Claramente. Depois, teve uma pequena... Olha, teve um truncamento aqui, né? Então, igualou topos aqui. Parece que fez um pullback e rompeu. Então, o suporte passou a ser resistência. Vamos ter a última resistência aqui, ó. No último topo. Desse preço. Aparentemente, o preço vem aí em tendência autista, tá? Ó, claramente, topos e fundos ascendentes, tá? Agora, o preço pode... Daqui... Ele buscar esse imbalance aqui, ó. Tem um imbalance pra ele buscar aqui embaixo. Que é o imbalance. Sempre falo. Sempre tem, vocês vão achar bastante. Podem procurar aí no gráfico que vocês vão achar, tá? Ó, o imbalance é isso aqui, ó. Uma sequência de candles só compradoras. Ou uma sequência de candles só vendedoras, tá? Em que depois há uma correção. Então, nesse caso, teve uma pequena correção nesse imbalance aqui. Só que pode ser que o preço venha querer buscar ainda mais um pouquinho, tá? De repente, buscar essa média 200 aqui, que dá certinho. Nesse imbalance, provavelmente 50%. Vamos ver. Vamos pegar a Fibonacci para tirar a prova desse imbalance aqui. Quanto corrigiu. Olha só, 50%. Corrigiu esse imbalance. Então, tem a probabilidade de buscar ou não também, né? Porque já corrigiu aqui mesmo. E aí, também, a outra possibilidade do preço, né? Claro, ele imprimir aí topos e fundos ascendentes. Viver buscar aqui esse último topo. De repente, romper, né? Retestar e buscar topos cada vez mais altos. Pode ser também que essa cripto aqui é bem promissora, né? Estão falando bastante dela na mídia. Então, a probabilidade de valorização no curto prazo é grande. Agora, vamos falar da última, né? Que é a única ação que recomendaram. Que foi a arroba FafiKTZ. Ela pede uma análise da ação da Magalu, né? Colocou um emoji triste lá. O que aconteceu com a nossa queridinha varejista do Brasil? Gente, todo preço corrige, tá? Não é só porque a dona Luísa é uma fofa. Não tem como não gostar dela, né? Uma belezinha de mulher. Comprando tudo quanto é empresa aí. Mas, uma hora, o preço corrige, tá? Então, ó. O último suporte foi aqui, ó. Esse preço aqui. 15 centavos, 10 centavos. Quem comprou aqui tava feliz. Mas, aí, você tem que pensar também. A pessoa comprou aqui. Será que ela acreditava tanto assim na empresa? Ou porque tava muito barato, entendeu? Porque a gente não consegue prever, tá? Uma super valorização de um ativo. Então, ó. É... Ah, tá. O suporte. A resistência, né? O último topo. Ela chegou a R$28,34. Quem comprou o topo aqui... Não teve muita sorte. Enfim. É aquele negócio, né? É feito uma nada. Não compre topo, tá? Não é só porque saiu no jornal que o preço tá bom. De repente, quando sai no jornal, é porque o preço já está sobrecomprado, tá? Já está aqui no talo. Então, quem compra aqui, ó. Geralmente, é... Assim, acaba saindo com dor, tá? Um. Dois. Tudo isso aqui parece uma onda três, né? Três. Ou uma três foi aqui, ó. Também, né? Três. Aí, quatro, né? A. B. C. Vamos mapear direito essa onda quatro aqui. Era pra ter sido uma onda quatro aqui. Mas, então, virou um ABC de correção, né? Ó. No movimento padrão... Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aí. A. B. C. Pode ser, né? Então, tudo isso aqui pode ter sido um ABC de correção e o preço pode, ó. Começar a imprimir topos e fundos mais altos, tá? Ou, então... Daqui... Claro, o preço vai retestar, ó. A média de duzentos, tá? Em todo caso, ele vai buscar a média de duzentos, porque precisa corrigir... Olha o tamanho, né? Olha o tamanho, né? Olha o tamanho dessa sequência de candles vendedoras. Então, ele já tá iniciando a correção pra buscar a média duzentos aqui. Então, aqui na média duzentos, ele pode imprimir topos e fundos mais baixos, tá? Buscar esse primeiro alvo aqui, ó. Aqui, ó. Esse fundinho. Depois, seguir aí... Sua queda. Então, é bom ficar de olho também nesse preço, né? A probabilidade é que ele venha corrigir aqui na média duzentos. Aí, depois passa uma correçãozinha, né? Do movimento de impulso e siga em alta, tá? Então... É isso, gente. Bom, ficou meio longo o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver o Bitcoin aqui, ó. Pessoal falando de Bitcoin, né? Ah, é porque agora vai explodir. Que não sei o quê. Não, porque tem que comprar o Bitcoin. Bitcoin. Gente, tá na máxima da máxima. Tá no talo aqui, ó. O preço já tá deixando retração, já. Claramente, uma correção de onda quatro. Eu tinha mapeado semana passada, né? Vou até atualizar aqui, já. Então, ó. Pode ter sido a onda dois ainda. Um, dois, três, quatro, cinco. Lá pra baixo, tá? De correção. Mas, ó. Ó como ele tá no topo histórico. Você vai querer comprar aqui, nesse preço. Espero ficar mais barato, tá? Bom, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço. Até o próximo vídeo. E tchau.